Já voltou? Vergonha, né, professor? A cara lavada. Muito bem. Boa noite. Já estamos voltando. Hoje, dia primeiro de fevereiro. Acho que estamos todos bem, né? Creio que sim. Pelo menos na sondagem que a gente fez aqui agora há pouco. Eu estou procurando aqui uma... Já acho só um segundo. É uma provocação e eu vou explicar o que é dessa provocação, mas diria que no bom sentido eu estou um pouco assim com essa tosse por causa da da chuva que faz cair a temperatura, enfim, a gente fica esse negócio, né? Então, como eu dizia, uma uma boa provocação a respeito de uma reforma do ensino médio e da maneira como está sendo proposta. Eu digo que é uma provocação porque é com ela que eu quero conversar a partir, né? Dessa provocação que eu quero conversar com vocês um pouco. Então, é nesse sentido, né? De provocar mesmo um pensamento, uma reflexão que vocês também se manifestem sobre, talvez, o que já ouviram falar ou o que pensam ou o que experimentaram porque, na verdade, faz bem pouco tempo, né? Que vocês saíram também no ensino médio, né? Acho que é a grande maioria. E eu saí já há um bom tempo, o João Paulo também, enfim. Então, a nossa experiência de ensino médio é bem diferente, né? Eu também fui professor no ensino médio, mas também já faz um bom tempo. Na verdade, era recém-formado e fiquei lá os três primeiros anos, até que depois fui para o ensino superior. Então, a minha experiência é mais de uma reflexão pessoal, não daquele tempo, enfim. Não estou falando em nenhum momento nesse texto que eu quero discutir com vocês. dessa minha experiência passada. Mas o que eu quero dizer é que vocês têm uma contribuição muito recente pelo fato de que estavam há pouquíssimo tempo lá, no ensino médio. Então, possivelmente, terão uma perspectiva diferente. Então, por isso que eu falei de que é uma provocação, né? Provocar uma manifestação, uma exposição pessoal de vocês. Esse é um sentido. O outro é uma provocação, porque eu fiz esse texto para um site de notícias. Essa provocação não é, digamos, um artigo acadêmico, nem eu sou especialista em ensino médio, nem estudo ensino médio. Então, o que eu falo aqui é uma, digamos, é uma perspectiva de um professor de ensino superior que, obviamente, passou pelo ensino médio, que foi professor do ensino médio ainda que pouco tempo, mas, nesse texto aqui, trazendo uma provocação para que as pessoas que tivessem acesso, tivessem lido esse texto nesse determinado site de notícias, pudessem pensar pelo menos algumas coisas do que estão propondo e estão fazendo. O que eu imagino é que muitos especialistas no país, inclusive na UFSCar, estejam debatendo isso, né? hoje, semana passada, e daí por diante. Debatendo com a própria proposta mesmo, às vezes lendo a proposta, enfim, né? Entrando lá em todos os seus detalhes, etc. Não foi o meu caso. Como eu falei para vocês, porque eu não estudo isso e não seria hoje que ia começar. Porém, antes de escrever, eu tive, pelo menos o cuidado de ler alguma coisa acerca disso. E li uma entrevista de uma professora do Andes, que é o sindicato de representação, né? E esta professora, de certa maneira, dizia coisas que eu como é que eu vou dizer? que eu fui até um pouco mais tranquilo aqui no meu texto. De certa forma, na entrevista, ela vai além. De certa maneira, na entrevista, eu acho que a gente percebe isso, assim, uma certa uma certa raiva mesmo, né? Aquela coisa da luta política, né? Aquela inflamação, assim, ela está inflamada nessa entrevista, porque essa reforma está sendo posta em ação, né? E ela como militante política em defesa da educação pública, então, obviamente, que em alguns momentos sobe o tom, digamos assim, né? Bom, então, a minha reflexão tem esses componentes, digamos assim, né? Ela é bastante inspirada nessa entrevista a que me referi. Infelizmente, não vou achar agora a entrevista para passar, mas assim que eu localizar, se o João também localizar, ou alguém localizar, a gente coloca lá para vocês. Não sei se alguém chegou a ler esse texto, ele está lá na sala do Classroom, e eu penso em reler esse texto aqui com vocês, e a gente vai conversando. Mas, antes disso, eu queria fazer uma primeiríssima rodada, assim, para ver o que vocês pensam, o que vocês percebem, o que vocês vivenciaram nessa, nesse curto espaço, né? Aí, do ensino médio, que faz muito pouco tempo que vocês saíram, e diante do que está sendo colocado. Gostaria de ouvir a opinião de alguns, algumas. Professor, eu curso uma matéria também chamada Política, Organização e Gestão na Educação Básica, né, desse semestre, e eu vejo que esse novo projeto de ensino médio aparenta ser muito uma vitória do pessoal de direita que tem esse projeto aí da elite de sucatear os matérias que são tidas como de esquerda, né, são as matérias humanas e que muito mais se preocupam com o caráter de desenvolvimento na sociedade do que de qualificação de mão de obra propriamente dita, né? Então, acho que mostra bastante que a gente está vivendo ultimamente, né, no contexto capitalista. Muito bem, Nicolas, acho que você pegou pontos aí fundamentais, né? Me lembrou algumas coisas já inicialmente, né? A Marcela, que é a nossa monitor aqui na disciplina, aliás, ela ganhou a bolsa agora, João, acho que vai dar uma maneirada um pouco, né, depois de um ano e meio carregando fardo, né, considerando. E diga-se de passagem, essa menina também é graduada em química. Exato, exato. Já é professora de química, né, quando possível, né, porque a realidade, pelo menos o estado de São Paulo, é meio complicado, né? Mas, me lembrou alguma coisa que ela dizia, assim, que na escola, ou na experiência ali, que ela tem com outros docentes, parece haver uma divergência muito grande, parece haver quase que uma disputa mesmo interna entre professores, quando analisam a reforma do ensino médio. Ou seja, como se muitos estivessem apoiando essa reforma, né? E isso me leva a pensar também uma outra questão. Por que que alguns professores apoiariam esta reforma? vamos tirar aqueles casos em que essas pessoas não tenham, digamos, nenhuma consciência política mesmo do que acontece no Brasil. Vamos tirar os casos em que alguns desses professores acreditam em fake news. Vamos tirar os casos em que alguns desses professores estejam falando de disciplinas, de conteúdos que não entendem nada. Então, estão se referindo, por exemplo, pode ser que ocorra, né? Então, é que estejam se referindo ao ensino de sociologia, filosofia, ao ensino de ética, mas que não entendam absolutamente nada desses conteúdos, que não tenham lido absolutamente nada a respeito disso. Bom, tirando todas essas possibilidades, sobraria o quê? Aqueles professores que realmente acreditam em uma pauta educacional baseada no elitismo, baseada na segregação profunda entre alunos pobres de classe média ou alunos ricos que acreditam efetivamente que a sociedade é capitalista, que a sociedade brasileira é dividida em classes, classe A, B, C, D, E, e que para cada classe, na cabeça de algumas dessas pessoas, para cada classe haveria uma educação correspondente, correspondente ao que se espera das pessoas de determinadas classes, seria o status, o status quo como definido. Então, vamos imaginar que na cabeça de algumas dessas pessoas, o que se espera para os filhos dos ricos, digamos assim, das classes dominantes, o que se espera para eles é que façam parte da classe dominante, então receberiam uma educação altamente refinada para que num outro momento pudessem se especializar, vou dar um exemplo simples, teriam uma base muito sólida em economia, teriam uma base muito sólida em português, em redação, em análise de texto, por quê? Porque se imagina que seriam diretores de empresas, porque se imagina que seriam CEO de multinacionais, porque se imagina que trabalhariam no mercado financeiro, dirigindo, muitas vezes, as empresas dos pais, ou seriam operadores, grandes operadores, por exemplo, do sistema financeiro, ou poderiam trabalhar na bolsa de valores, quer dizer, esses caras não vão para a frente se não souberem se expressar, esses caras não vão para a frente se não souberem ler, interpretar e produzir um texto adequadamente, essas pessoas, estou me referindo desde criança, essas pessoas não vão para a frente enquanto classe dominante, se não conseguirem dominar a sua área técnica, então, ter uma espécie de apoderamento conceitual muito específico, muito claro e logicamente construído. Então, essas pessoas que eram crianças, filhos, jovens da classe dominante, efetivamente terão acesso a isso que a gente chama de educação de qualidade, eu insisto na base, na essência da coisa, que é português redação e matemática. Porém, quando aquele mesmo professor lá, que estava, de certa forma, defendendo a reforma do ensino médio, olha para os filhos da classe trabalhadora, da classe C, da classe D, da classe E, o que ela pensa? Bom, eles vão trabalhar, eles vão alimentar o mercado, eles não serão dirigentes deste mercado, eles vão trabalhar para esta sociedade, eles não serão dirigentes da sociedade. Então, o que é que eles precisam? De português e matemática, assim, de maneira aprofundada, refinada? Não, eles precisam de conteúdos básicos, eles precisam, por exemplo, ter mais aulas de informática, que os habilitem a trabalhar com sistemas básicos informáticos, abrir uma planilha, pensando, por exemplo, numa moça que vai secretariar uma determinada empresa, então, abrir uma planilha, alimentar esta planilha, em alguns casos terão que mexer, ter um domínio também básico de alguns sistemas ainda operacionais, eu citei aí o Excel, mas a gente poderia pensar em outras coisas, até o Word, por exemplo, ou se aquela empresa tem um sistema informacional, digamos, que é da empresa mesmo, então, fazer um controle de caixa, por exemplo, entrada e saída, e daí por diante, veja, então, você fala, bom, eles têm aula de informática, agora, qual é a aula de informática que eles têm? Não sei se está claro isso, não é uma aula de informática que, no médio prazo, você pudesse pensar, aquele filho da classe trabalhadora poderá um dia fazer ciência da computação, aquele filho da classe trabalhadora um dia poderá ser engenheiro de software, não é esse tipo de informática que as pessoas pensam quando olham e apontam para os filhos da classe trabalhadora, insisto, é o mínimo manuseio para ser operacional no mercado de trabalho e com as ferramentas mais utilizadas, digamos assim. Talvez pudessem pensar, aí tem que ser um cara um pouco mais generoso, desses que defendem esse tipo de reforma, talvez pudessem pensar assim, bom, precisa ter um certo nível de crítica diante das próprias operações, então vamos buscar algum conteúdo, algum componente, digamos, de áreas humanas que sirvam aos filhos da classe trabalhadora para alimentar este mínimo de avaliação crítica, por uma razão simples, não porque vão criticar estruturas de poder, porque devem ser críticos a fim de pensarem e resolverem problemas práticos ali do local de trabalho, ali no momento da execução daquela determinada operação técnica em que ele está envolvido, e devem ter o mínimo de abstração, estou pensando o professor que é favorável à reforma do ensino médio e que é um pouquinho mais gentil com os outros, com os outros filhos que são pobres, então ele diz assim, bom, eles devem ter um pouquinho também de desenvolvimento do raciocínio abstrato, porque se um dia desenvolverem um sistema um pouquinho melhor, se um dia refinarem um pouquinho esse tal de Excel ou trouxerem uma versão um pouquinho mais nova do Word, sabe por que eu estou falando do Word? porque muitas empresas obviamente têm que fazer ofícios, têm que fazer memorandos, me parece que a base ainda é o sistema operacional do Word, mas pode ser outro também, em que você escreva, digamos, um memorando, um ofício e encaminhe, então a pessoa precisa ter um pouquinho de abstração para conseguir se adaptar a novos sistemas e a novas estruturas quando surgem. Também precisa de um mínimo de português porque tem que escrever um memorando ou tem que escrever um determinado ofício de uma sessão para outra, mas não pode ser um português muito refinado porque senão ameaça o chefe, né? Tem que ser sempre a própria ideia do conhecimento tem que ser sempre escalonada de certa maneira nesta hierarquia que não ameace o posto superior. Imagina o João Paulo estar em uma escola particular, acho que está ainda, né, João Paulo? Tem um vínculo e uma... Tem duas faculdades particulares. Aí o João Paulo vai se manifestar em uma reunião, por exemplo, e com uma ansiedade que é mais ou menos natural, que é minha também, e na primeira reunião ali recém-contratada, ele demonstra toda uma abstração que é pedida naquela fala em que ele está ali se posicionando, e ele administra ali naquela primeira fala com uma ansiedade enorme, como é a minha também, buscando o melhor português possível, buscando a melhor retórica possível, e aí ele se empolga e começa a manusear determinados conceitos, e com o tempo a gente aprende a fazer isso, fica uma coisa meio natural, né? Bom, e o chefe dele olha assim e fala João Paulo, sinto muito, mas este lugar aqui já tem, entre aspas, um dono, que sou eu, né? Quer dizer, a primeira manifestação que o João Paulo teve já colocou o chefe dele em steque, tanto em termos de apresentação, manifestação, quanto de domínio do conteúdo. Então, é claro que não se imagina isso para os filhos da classe trabalhadora. Não sei se está claro nesse sentido. É um pouco que eu pensei em razão aqui da fala do Nicolas. Eu tenho certeza que faz parte de um projeto político, né? eu já vou anunciar aqui que, para mim, trata-se do projeto político fascista. Depois, ao final, se sobrar tempo, eu quero ler rapidamente aqui o que eu escrevi hoje sobre o fascismo também. Acho que nem coloquei lá no grupo, né, João Paulo? Acho que até esqueci. Parece que é um projeto que vai contra aquilo que a gente prega de uma educação crítica, transformadora e emancipatória. Porque, como eu vou ser crítico, se o meu conteúdo é pequeno, eu não tenho capacidade de refletir e analisar, né? Eu preciso que o docente, o docente entenda qual é o papel dele e qual é o papel que esse ensino vai trazer de um nível pequeno de reflexão, né? Porque o docente não pode se sentir, principalmente dentro do ensino médio, como sendo uma classe superior elite. O papel dele qual é? É um papel de entender todo esse processo tendente à sociedade, né? Entender que a gente não quer criar um estudante para atender o mercado. Ou seja, para reproduzir o mínimo, ó, tu vai ligar o computador, tu vai desligar o computador, tu vai produzir, não, a gente quer alguém que pense, né? Ou seja, a gente quer criar cientistas. É isso que o docente tem em mente, o que que é? É criar um estudante crítico, emancipador, que produza para a sociedade não com o peão, mas sim com o cientista, como médico, enfim, como docente, né? Então, somente através do ensino de qualidade. Que não pode ser por uma minoria, né? Sim. É isso. E você levantou, acho que o ponto central da coisa aí, quer dizer, esta reforma não pensa os filhos da classe trabalhadora como cientistas, como médicos, como engenheiros, como professores, inclusive, não pensa, não é? porque seriam cargos, funções, digamos, designados para tal da classe média. Atender o mercado. É. E a classe média, de certa forma, ela já sabe que os seus filhos não serão, com raras exceções, não serão donos de empresa. A classe média já sabe que... Eu digo que a classe média é aquela tradicional, né? A classe média já sabe que os seus filhos não serão senhores de multinacionais, né? Professores da UFSCar, na média, já sabem que os seus filhos não irão dirigir, por exemplo, a Brastemp, que tem aqui em São Carlos, né? Que é uma subsidiária da multinacional, né? Norte-americana. Então, ela não pensa isso, né? A classe média, e eu estou dando o exemplo da média dos professores da UFSCar, pensa o quê? Que seus filhos, alguns possam fazer a própria UFSCar, porque, na verdade, bom, eu não tenho esse índice exato, mas eu tenho quase certeza que é uma minoria dos filhos dos professores da UFSCar que conseguem ingressar na própria universidade onde os pais trabalham. Então, este, em primeiro plano, seria um grande objetivo. E, em segundo plano, que, se não seguissem as próprias carreiras dos pais, mas que estivessem próximas. Então, vamos imaginar que tenha um engenheiro, que tenha um médico, que tenha um advogado, que tenha um dentista, e etc. e que sejam professores da UFSCar. Eles imaginam que, se ele é médico, o filho não quer fazer medicina, mas ele pode fazer odontologia. Ele imagina que, se o filho não quer seguir a carreira de medicina, ele pode fazer engenharia. E que, se, em algum momento, ele seguir a carreira jurídica, que seja um advogado bem-sucedido, ou que seja um juiz, ou que seja um promotor, fazendo um concurso público. E aí, entra o finalzinho desse primeiro momento. A classe média ainda sonha que seus filhos façam um concurso público, assim como meu pai e minha mãe imaginavam para mim, imaginavam, e que, de certa forma, enfim, consigam ter uma vida mediana. Digo, mediana em relação ao conjunto da sociedade brasileira. no caso daquele professor que, de certa forma, a Marcela me fez lembrar, porque eu, na verdade, convivi com muitos assim, eu volto a insistir e faço uma pequena síntese. Esse professor acredita que os filhos da classe dominante têm uma função social que é de dominar. Então, devem ser educados para isso. ex-professor acredita que os filhos da classe média têm uma função social, que seria exercer uma espécie de um papel como se fosse uma espécie de amortecedor, como se fosse uma espécie de colchão para diminuir os atritos entre as classes dominantes e as classes dominadas, para diminuir os atritos sociais entre os ricos e os pobres. obviamente que esse professor ele acredita que ele também é classe média e de certa forma ele endereça a educação dos próprios filhos para este sentimento. E esse professor que acredita nesta reforma, nesse tipo de reforma do ensino médio, acredita que os filhos da classe trabalhadora devem ser educados para um dia operarem as máquinas da Brastemp, essa que eu me referi agora. Só para dar um exemplo. Se fosse Marília, eu diria, esse professor que acredita no ensino da reforma agrária pensa, crê que os filhos da classe trabalhadora devem ser educados para trabalhar na Coca-Cola empurrando máquinas e empilhando engradados de refrigerante. Acho que está claro nesse sentido, ou seja, há uma visão da sociedade como se fosse uma estratificação social, classe A, B, C, D, etc. E diante dessa estratificação, essas pessoas não imaginam possibilidade alguma de se remover essa própria estratificação. Ela imagina em alguns casos que possa haver uma mudança e sempre vão dizer que a mudança de um extrato para outro se deu exclusivamente aos esforços de um determinado indivíduo. Eu vou dar um exemplo sem citar quem seja. imagine uma filha de uma pessoa de classe média muito baixa, quase que da classe E, como a gente poderia chamar, mas vamos dizer que fosse da classe D, que estudou a vida inteira em escola pública, eu também estudei em escola pública com exceção de um breve período, mas essa moça não, ela estudou a vida inteira em escola pública, e aí foi fazer faculdade de direito. A duras penas, a família pagou a faculdade, porque não havia curso de direito público, gratuito, então, só a escola particular, nesse exemplo que eu estou dando. aí esta pessoa se formou, passou no exame da ordem, no exame da OAB, assim, de maneira muito rápida, assim como eu também, passei na primeira, ela também passou na primeira, em seguida, aí já houve uma diferença gritante, né, entre entre ela e eu. Em seguida, esta pessoa continuou fazendo estágios na área, na área jurídica, é, continua estudando, talvez ainda mais do que quando estava na faculdade, e prestou concurso público, demorou três anos, mas ela passou. era, o primeiro concurso dela foi na defensoria pública, então, seria uma espécie de advogado do povo, né, digamos, para aqueles que não têm recursos. Um outro momento, algum tempo depois, alguns anos depois, ela, bom, então, continuou estudando, alucinadamente, e prestou concurso para a magistratura, e hoje é juíza, né, já há muitos anos. Bom, então, sempre que olharem para casos assim, vão dizer, para exceções, né, vão dizer, olha o quanto aquela moça é esforçada, olha o quanto aquela moça abdicou da própria vida, isso é verdade mesmo, deixou de passear, etc., para construir ou para realizar um sonho da sua vida, que nem era esse, mas, enfim, acabou sendo. Nunca se imagina que essas, que essas possibilidades deveriam ser multiplicadas, né, se nós tivéssemos uma sociedade minimamente, eu não digo nem igualitária, mas uma sociedade minimamente responsável ou construída sobre bases que não fossem de tamanha injustiça social. porque para cada exemplo positivo como esse da juíza, existem milhões de outros jovens e crianças que, além da falta de oportunidade, não receberam o mínimo estímulo para saírem deste círculo vicioso, desse círculo terrível, que é o ciclo da pobreza. o componente muito diverso, completamente diferente, neste exemplo que eu dei dessa moça aí, é um exemplo concreto de uma pessoa que eu conheço. O componente que eu não falei, que está muito claro na vida dela e que é absolutamente ausente na vida de milhões de outros jovens e crianças pobres, é que, apesar de estudar na educação, na escola pública daquela, época, apesar de não ter dinheiro para, muitas vezes, comprar o livro adequado, apesar de não ter dinheiro digamos para outros, como é que a gente poderia dizer, para outros, não luxos, mas pequenos luxos, talvez, da vida, uma caneta melhor, um caderno melhor, coisa do Jean, ela nunca passou fome, e ela sempre recebeu os melhores estímulos para continuar estudando, ou seja, ela nunca foi, nunca recebeu aquela castração ideológica, não, você é pobre, assim como seu pai e sua mãe, portanto, você nunca vai conseguir nada, pelo contrário, sempre, sempre, foi dito, assim como para ela, assim como para mim, que era possível desfazer desde que se estudasse e houvesse empenho, etc., quer dizer, o estímulo familiar, sempre houve, mas isto, de novo, é uma exceção, porque a maioria, imensa, maioria das famílias brasileiras, não tem esse equilíbrio, não são equilibrados desse modo, para estimular, para, enfim, garantir que os seus próprios filhos, um dia, possam pensar por si, e que um dia possam se desligar daquela espécie de destino que a pobreza estava assegurando, né? 90% ou mais das famílias brasileiras não tem este equilíbrio, eu estou pensando sobretudo nas famílias mais pobres, as famílias ricas também não tem equilíbrio nem emocional, mas eles têm um apego ao poder, têm um apego à riqueza, então, obviamente, que apesar de toda a loucura envolvida, em algum momento o dinheiro ali vai falar mais forte, né? Então, os envolvidos naquela loucura em algum momento pararão de viver na loucura para pensar em como monetizar mais a criação dos próprios filhos. Eu acho que está claro nesse sentido, né? Isso me fez lembrar a exposição do Nicolas e também do João Paulo. E, por fim, isto também está na fala do Nicolas, me lembra este famigerado projeto, aquele projeto anterior, lá de 2019, 2018 até, e que por algum tempo esteve meio soterrado e que agora volta a toda. E também me lembra que este é um tipo de projeto que responde, digamos, ao núcleo ideológico deste governo, este que está aqui. No caso deste governo, nós temos que pensar que há vários núcleos envolvidos. Há um núcleo econômico, financeiro, que, por exemplo, representa o ministro da economia, o Paulo Gentes. É um núcleo econômico, financeiro, que atende aos interesses da Faria Lima, se bem que agora a própria Faria Lima está contra ele, porque não gera emprego, não gera renda, não faz a própria economia do país sair do lugar e etc. Mas ele representa esse tipo de capital. Há um núcleo militar, e eu não preciso dizer qual é, porque são centenas de militares que estão participando deste governo, e esses militares, por sua vez, são associados àquele também conhecido partido militar. Nós temos um partido militar no Brasil, não sei se todos sabem, mas nós temos isso também no país. nós temos um núcleo político que é representado pelo Centrão ou pelos vários grupos que fazem parte desse Centrão. Alguns desses grupos já estão saindo, já estão debandando, porque estão olhando para frente e estão vendo uma derrota eleitoral. E também porque já avaliam que esse projeto não rende mais nada, não gera, não faz a economia crescer, pelo contrário, o PIB talvez até diminua. A previsão hoje na Faria Lima é que fique no zero a zero. Mas é hoje, primeiro de fevereiro. Imagina até dezembro se esse PIB não vai estar negativo. Então é óbvio que o empresário, o empresariado que tem um pouco de raciocínio econômico não concorda com um negócio desse. então só para dar exemplo. E há um núcleo ideológico, aquele que esteve em fortíssima evidência, sobretudo no início, logo após a posse, e esse núcleo ideológico hoje está no terceiro nível. mas no começo esteve super representado, super atuante. Vocês vão se lembrar do ministro Weintraub, da educação. Ele é a cara deste núcleo ideológico, apesar de hoje estar rachado, apesar de hoje estar excluído desse grupo. mas esse grupo ideológico também é representado por aquele que faleceu recentemente, Olavo de Carvalho, o guru do projeto fascista. Enfim, são vários grupos que, em certo momento, passaram a disputar poder e promoveram uma espécie de autoflagelação dentro da própria cúpula de comando. mas este núcleo ou este grupo ideológico produziu também a ministra Damares, que é de comportamentos, de costumes e comportamentos. É como se aquele ministério que deveria atender aos interesses da mulher, por exemplo, discutir pautas propriamente femininas, discutir assuntos de relevância efetiva para 50% ou mais da população brasileira, que são as mulheres, ela discute costumes e comportamentos. Mas, esse projeto, então, também produziu a ministra Damares e produziu esta reforma do ensino médio. Esse mesmo núcleo ideológico, junto um pouco com aquele grupo econômico, de pensar que pobre deve ser educado para trabalhar, efetivamente, e quando eu digo trabalhar, são os trabalhos que os outros não querem, que é o trabalho manual, que é o trabalho de baixa qualificação, que é o trabalho de baixíssima remuneração e que é o trabalho aí atendendo aos interesses da Faria Lima, que não tem nenhuma garantia trabalhista, porque o projeto era este, que no futuro não houvesse nem registro em carteira de trabalho e praticamente em muitas situações não há mesmo, é que não houvesse, portanto, seguro-desemprego, que não houvesse décimo terceiro, que não houvesse férias, e quem sabe, se este projeto vingasse, que não houvesse nem direito à greve, nem greve de fome, isso bem que essa não precisa fazer, já é meio natural para essas pessoas, nessas condições. então, desse núcleo ideológico, junto com um pouco desse grupo econômico que buscou retirar todas as garantias e os direitos trabalhistas, produziu esta tal de reforma do ensino médio. Alguém se lembra como é que chamava aquele projeto da educação lá de, se não me engano, já desde 2018 já se anunciava, mas 2019 esteve a toda, 2020 também, a partir do ensino remoto aqui, se estimulava que alunos dedurassem professores, se estimulava que mães de alunos, pais, acessassem determinados sites de denúncia contra docentes que estivessem fazendo, por exemplo, uma ideologia de gênero, ou que estivessem falando, como eu estou dizendo, sobre a estrutura social, sobre a ordem de comando. Não era a escola sem partido? Exatamente, Annelise, pode abrir a sua câmera. Estou aberta aqui, um minutinho que ela vai carregar. Está joia. Agora sim. Escola sem partido, de certa forma, me parece que isso está alincado. Eu não vejo muito como separar. e nessa entrevista a professora diz, ainda que meio rapidamente, mas ela diz isso também. Aquele projeto famigerado do Escola Sem Partido está profundamente enraizado nesta proposta de reforma do ensino médio. Não tanto no sentido persecutório, de dedurar professores, de atacar frontalmente, por exemplo, ideologia de gênero, não é o que eles chamam, não de atacar frontalmente aqueles docentes que tenham uma visão crítica da sociedade, porque percebendo que o ataque frontal não ajudaria muito. então parece que é suavizar, entre aspas, retirando os conteúdos. Ou seja, se eu não posso debater porque não tem qualidade técnica nem moral, se eu não posso combater porque não tem uma argumentação histórica, científica, filosófica, então eu simplesmente retiro o conteúdo da sua exposição. Porque se eles tivessem condição científica técnica, filosófica, artística, ética, cultural, obviamente queriam ter possibilidade de um confronto direto. Mas se eles tivessem esse conhecimento científico, ético, artístico, cultural, histórico, não estariam aí onde estão. Não teriam, não fariam parte de um governo como este. Ou seja, todo mundo que tem o mínimo de composição ética na vida não admite fazer parte de uma estrutura desta. É diferente, Annelisa, como você lembrou, daquela moça, daquela secretária que vai lá levar o papel, o café, porque aquilo é um emprego. Não quer dizer que ela faça parte daquilo. É diferente do sujeito que prestou o concurso para trabalhar no Planalto. É um trabalho técnico. Entra, presidente, sai, é o trabalho dele. A mesma coisa que você podia pensar no cara que trabalha na Câmara, no Senado. A cada quatro anos as peças se alternam, mudam. Mas o assessor legislativo tem que estar ali. Qual é o papel do assessor legislativo? É construir um projeto de lei, na verdade, é pegar um texto quase que escrito por um analfabeto, que este também é a média da representação política no Brasil, mas, digamos assim, pegar um texto quase que de analfabeto e transformar aquilo num projeto político lógico, que tenha coerência, que não tenha erro crasso, sobretudo, de grafia, que não tenha incoerência interna. Não adianta o sujeito ter uma ideia maravilhosa para um projeto de lei se o artigo segundo nega o artigo primeiro. Quer dizer, tem uma contradição interna. Esse é o papel do assessor, do legislativo, por exemplo. E esse é o papel do professor de português, de redação, de leitura, interpretação de texto, para que a gente, nós, réis mortais, não façamos dos nossos trabalhos e das nossas vidas um conflito diário entre contradições. não é? Então, pensando, aliás, pensando na avaliação de vocês, que não produzam um parágrafo inicial e que o último parágrafo, que seria uma espécie de conclusão, seja a negação do começo, não é? Que a conclusão seja a negação da premissa. Então, imagina, você começa dizendo fulano foi para. Aí você termina, você conclui, fulano não foi para. Quer dizer, o negócio fica meio, a não ser que seja uma crônica, que seja um outro estilo, enfim, e que você queira demonstrar ali uma ironia. Mas tirando isso, pensando numa produção técnica, obviamente, tem de haver lógico, tem de haver coerência, tem de haver articulação interna. e sempre que eu penso isso, também digo que a melhor maneira de escrever, especialmente quando a coisa é um pouco mais técnica, é fazer o seguinte, é pensar o arroz com feijão. Anelisa, sua internet está oscilando. Às vezes a minha também fica. Ontem estava um pouco pior. Mas para ficar, digamos, no arroz e feijão, eu sempre digo, e quando eu tenho, volto a dizer, quando eu tenho que fazer uma coisa muito específica e técnica, eu procuro fazer isso. Tem de haver um começo, tem de haver um meio e tem de haver um fim. Aí não há problema de lógica interna. E aí não há problema de falta de coerência, de falta de clareza, de falta de desenvolvimento ou de aprofundamento do seu argumento e depois resumindo, concluindo, trazendo ali uma síntese. A conclusão, no fundo, nada mais é do que a recuperação da premissa. A conclusão nada mais é do que a recuperação da introdução de uma maneira um pouquinho mais aprofundada ou consolidada. Esse é um exemplo. Sabe onde é que eu aprendi isto? Sabe onde eu aprendi esta técnica? Dá um chute, João Paulo, ou João Vitor. A pessoa tímida não faz isso comigo. Ah, então vai. Dá um chute, onde é que eu aprendi esta técnica? Não sei, o mais básico é do seu ensino médio, já... Ensino fundamental. fundamental. Pensei que foi esse aprimorado no médio. Pois é, não foi nenhum grande manual de metodologias que eu quero dizer, não foi nenhuma grande disciplina de metodologia na universidade, ou no estudo posterior, ou no doutorado, não, foi lá no ensino fundamental. Ou seja, é em relação a isso que eu estou chamando a atenção para a... também para a tal da reforma do ensino médio. Que, no fundo, acaba retirando, acaba suprimindo noções do óbvio, noções primárias, literalmente falando. Primárias até no sentido mais velho da palavra, porque o ensino fundamental antigamente era ensino primário, né? Então, primária também nesse aspecto, é bem lá na... Quer dizer, lutar contra o óbvio, lutar contra qualquer lógica possível das coisas. Por que isso é possível? Porque este projeto chamado aí de escola sem partido, na verdade, ele foi produzido por este grupo ideológico a que me referi há pouco, do atual governo. Este grupo ideológico, por sua vez, ele não faz filosofia, ele não conhece a lógica, ele não conhece a argumentação lógica, coerente, né? Em que A deve se ligar a B e que, de certa forma, pode resultar em C. Pode. ele sequer é capaz de imaginar a lógica simples, quanto mais uma lógica dialética, mais sofisticada. Este grupo, volto a dizer, não faz ou não pensa de outro modo, de maneira coerente, porque é produto do Olavo de Carvalho, que abomina a ciência, que abomina o ensino médio tradicional, em que você tem aula de português. Os caras não sabem nem português. Se perguntar uma conta mínima, miserável, de matemática, nem no caderno o sujeito consegue fazer. então, obviamente, que pessoas assim, que acreditam que a astrologia é mais importante do que a filosofia, que é o caso deste tal de Olavo de Carvalho, falecido, que o inferno tenha, como é que essas pessoas tratam a ciência? Como é que essas pessoas tratam a educação pública? Com zero, zero absoluto, um total desprezo. Isso me fez também pensar, quer dizer, me lembrei disto um pouco na fala do Nicolas, quer dizer, reforçando nesse sentido. Não é uma situação ocasional, não é uma situação momentânea, não é, digamos, entre aspas, uma proposta que deu errado, não é uma proposta feita ali meio emergencialmente, não é uma proposta inicial, então, alguma coisa que tinha que ser apresentada e apresentamos assim um primeiro modelo. Não, é um modelo sofisticado, de acordo com o nível de raciocínio dos seus autores. É sofisticado pensando que o nível deles é este. Então, para o nível deles, isto é o mais alto em termos de sofisticação. Obviamente que, para nós, é uma projeção primária de como se trata a ciência e o conhecimento. Então, o que é sofisticação para eles, para nós, é a astrologia, como eu falei há pouco. acho que essa foi, de certa forma, a minha primeira manifestação. Eu gostaria de ouvir mais alguém sobre esta reforma. Depois eu vou ler com vocês o meu texto de novo, mas aí vocês vão perceber que há outras provocações, que extrapolam essa reforma do ensino médio. Temos 24 escondidinhos, contando com todos, contando todos. É, mas tem que sair. Ah, tem que se posicionar, né? Annelisa, você está sem câmera, mas está com áudio, né? A Daniela também. A coitada da Annelisa, só ela fala nessa aula. vê se você estimou o João Vitor. Coitado do João Vitor, ele é super tímido, ele estava falando ali, eu fiquei imaginando que ele ia ficar roxo de vergonha. Ah, você acreditou? Você acreditou? Que ele é tímido? Eu conheço ele. Ah, você conhece. Coitado. Deixa eu perguntar uma coisa, você acredita que eu também sou tímido? Não muito. É, mas eu sou. Aliás, João Vitor, a timidez você não resolve nunca, ela não sara. Não é um, não existe um remédio eficaz. Existe uma espécie de tratamento homeopático. Digamos que, às vezes, é meio ambulatorial. Então, você não deixa de ser tímido, você nunca vai tirar da sua vida a timidência. Você consegue esconder. Com esse tratamento ambulatorial. Depois eu estou, até te dou uma dica, que é a mesma que eu passei ontem, para uma colega de vocês. Mas, em relação à timidez, professor, eu acho que também, você treinar um pouco, sabe? Eu sou uma pessoa introvertida. Pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa introvertida, principalmente no que diz respeito à minha vida pessoal. só que eu falo até os cotovelos. Então, você me dá a oportunidade, eu saio conversando, faço amizade na fila do mercado, e essa sou eu, sabe? Mas, eu acho que existe alguns exercícios para você tentar quebrar um pouco esse gelo da timidez. Não que você vá deixar de ser tímido, porque eu acredito que isso é uma característica de cada um, mas que vai te ajudar um pouco nas relações sociais. e sobre o que você estava dizendo também da escola sem partido, quando eu me formei, né, no ensino médio em 2016. E na época, em 2016, tiveram aquelas paralisações nas escolas públicas, algumas ocupações, né, teve ocupações na universidade também. E eu lembro que na época a minha escola era muito polarizada, tanto para pessoas que eram a favor do movimento, quanto majoritariamente as pessoas que eram contra o movimento da escola sem partido. E isso acabou ocasionando uma espécie de guerra na escola, porque as pessoas saiam colando adesivos, escrito escola sem partido, outras pessoas iam lá e tentavam arrancar os adesivos, os professores que, na minha opinião, eram um pouco mais esclarecidos no que diz respeito à política e posicionamento pessoal na posição de funcionário público, tentavam explicar para os alunos, né, o problema que isso ia ocasionar, só que a mídia trazia muito aquilo do, na nova reforma do ensino médio, você vai poder escolher um curso profissionalizante, então você vai sair da escola já com um trabalho. E como eu vim de uma família simples, uma família mais humilde, isso era essencial, entendeu? Na minha cidade, quando eu era criança, status era você trabalhar num mercado grande na cidade. Então, tinham dois mercados, um pequeno e um grande. Se você trabalhava no pequeno, você almejava trabalhar no grande. E se você trabalhava no grande, você almejava ser gerente, diretor de caixa. Essa era a realidade. Na minha sala de aula, eu fui a única que cursou universidade pública. Então, eu tenho poucos amigos que chegaram a ir até a universidade, mas só eu em universidade pública. Então, é muito do que você estava falando, das oportunidades, das realidades e diferenças. E eu acredito que essa reforma do ensino médio, onde coloca você para estudar de manhã, à tarde para fazer um técnico, para você já sair como mão de obra barata do ensino médio, é uma grande ilusão, assim, para as pessoas. Porque elas vão acreditar que elas têm um emprego, mas elas não vão investir todo o potencial delas, sabe? Pelo menos a grande maioria vai ficar servindo, como as pessoas chamam na minha cidade, de peão de obra. Então, a pessoa vai ser operadora de uma máquina, a pessoa vai ser empacotadora no caixa, não desmerecendo nenhum tipo, nenhuma profissão. Mas eu acredito que elas teriam muito mais potencial se elas fossem ensinadas desde o ensino básico a desenvolver toda essa inteligência, essa intelectualidade delas para alcançar um lugar na escola pública, na universidade pública, num cargo mais alto, dentro da esfera pública, nos cargos públicos. Então, eu acho muito triste ver a realidade onde muitos dos meus amigos acreditam que a oportunidade deles é aquela e só aquelas, que para eles não tem mais nada. Muito bem, perfeito, Annelisa. Muito obrigado. Me fez lembrar, reforçando também um dado aqui do João Paulo, por que que vira e mexe, não apenas esse projeto, mas outros também, resolveram insistir contra o ensino da chamada ciências naturais na escola pública? Por que investir contra o ensino de ciências naturais? Eu vi gente da direita e da esquerda falando isso. não, tem que acabar com esse negócio de ciências naturais na escola. Para que laboratório? Para que aqueles laboratórios, aqueles ensaios na escola pública? Eu vi gente da esquerda falando isso. Esse já é um tempo que me pinica, assim, particularmente, sabe? Na minha escola, eu tive a oportunidade de ter um laboratório, eu cursei biologia por inspiração de uma professora que até hoje é muito amiga minha e por todo o trabalho maravilhoso que ela desenvolveu na época em que eu estava cursando ensino médio. E eu acho que muitas das pessoas desestimulam esse ensino prático, esse ensino das ciências na escola, porque entre muitas aspas não dá futuro. Entendeu? Eles preferem substituir a carga horária dessas disciplinas por atividades que vão inserir as pessoas no mercado de trabalho. Então, muita gente tem, parou de ter aula de filosofia, sociologia, para ter aula de manufatura. Entendeu? Na escolinha do meu irmãozinho, é que eu falo irmãozinho porque para mim ele vai ser sempre pequeno, mas hoje em dia ele já tem 13 anos. Na escola dele, eles antes tinham aula de ciências todo ano. Hoje em dia, eles têm aula de ciência ano sim, ano não, porque no ano não eles têm uma aula que chama educação e trânsito. Então, ensina eles a atravessar a rua, a respeitar a placa, a identificar, é como se fosse uma alta escola na infância. Então, porque eles, sei lá, têm que aprender a dirigir para ter carteira de motorista para quando entrar em uma empresa, trabalhar como caminhoneiro, não sei, não sei qual é a inspiração desse tipo de matéria na escola, mas ele não tem mais aula de ciências todos os anos. Então, ele faz escola municipal, então, um ano ele tem aulas de ciências, coisas da natureza, tudo, e no outro ele tem essa disciplina de educação e trânsito. Então, perfeito. Eu já vou passar aqui para a Daniela, mas, Daniela Piasse, mas antes eu queria fazer uma menção, que é o que me parece. Por que é que se defende o fim do ensino de ciências naturais na escola? Eu nunca tive dúvida em relação a isso, porque me parece que na cabeça dessas pessoas, eu, digamos, consigo chegar, alcançar o objetivo que é o objetivo da dominação de maneira mais rápida, tanto quanto menos eu ensinar o que é a ciência, tanto quanto mais o próprio ensino da ciência, no sentido estrito da palavra, for ofertado, mais difícil num futuro breve será convencer essas pessoas, esses alunos, esses jovens, que a ciência não existe. Então, quanto mais eu tenho ciências naturais na escola, mais difícil é o trabalho do Olavo de Carvalho da vida, em desacreditar, em atacar, em negar, o conhecimento científico. Quanto menos ensino de ciências naturais eu tenho na escola, mais fácil negar a própria ciência. Sempre foi a minha perspectiva, mas eu entendo, concordo com a Elisa, quando ela diz entre aspas que não teria uma adesão pronta ao mercado. Você falou do trânsito, mas em alguns lugares tem lá aquela informática básica, ligar e desligar computador. Dá a mínima manutenção no computador. Então, o ensino técnico, digamos, o mínimo de manutenção é na parte da informática, no lugar do ensino de ciências naturais. para que é que o filho do pobre deve ser educado a partir das premissas científicas? Para que é que o filho do pobre deve ser educado para acreditar na ciência se a base de dominação está justamente mantida na ignorância, na falta de conhecimento, na negação do conhecimento, em todo esse negacionismo que a gente vê hoje? Como é que eu faço o sujeito acreditar em fake news se na própria formação dele eu estimulo a acreditar na ciência e a praticar a ciência mais? Mais do que acreditar. Ele passa a acreditar porque ele está fazendo, ele está vendo, ele está vendo o resultado. Então, é óbvio, ele tem um crescimento em termos de conhecimento, porque está executando aquele experimento, mas, acima disto, está se desenvolvendo naquele instante ali essa composição da crítica, essa composição do raciocínio lógico, dedutivo, mas também crítico, que só é possível a partir do empirismo, quer dizer, aquele que você se verifica de fato e toda ciência nasce, ciência moderna, nasce do empirismo e por mais abstração que exista nas ciências praticadas hoje, ela não pode se abstrair do mundo, né? Nenhum ramo, por mais abstrata que seja, nenhuma matemática, por mais abstrata que seja, pode imaginar a falta de universo, por exemplo. Tem alguém que é de matemática aqui? Eu estou falando porque tem um ex-aluno de matemática e de vez em quando eu fico pentelhando ele um pouco. Quem que é de matemática? Tem alguém? Física? Ah, o Guilherme. Guilherme, se eu tiver muito, falar muita loucura, você me corrige. Mas, ninguém pode pensar em ciências exatas, por mais abstração que isso envolva, e vale um parênteses, para a física a mesma coisa. Quando eu digo ciências exatas, barra física, desculpa, barra física, barra filosofia, que também, vira e mexe, tem níveis de abstração muito elevados. Mas, ainda assim, ninguém consegue abstrair a realidade onde vive. Ninguém consegue se tirar da realidade. Ninguém consegue abstrair o próprio universo das suas experiências, da sua formação. Então, eu insisto, o ensino das ciências, desde o ensino médio, se fosse possível, até o ensino fundamental, por experimentação, quer dizer, por empirismo, levaria os jovens e as crianças a formarem, desde cedo, isso que eu chamei de raciocínio lógico dedutivo, mas a partir da sua experimentação. E não a partir de um exercício de lógica, e não a partir de um exercício filosófico. Isso está claro nesse sentido. É o tal do aprender fazendo. Então, aprender ciência fazendo ciência. quando é que você conseguirá fazer um jovem, uma criança, um adolescente que aprendeu a ciência fazendo a ciência, que cultua isso, porque fez parte desse projeto de construir ciência, como foi o caso da Annelisa e de muitos outros aqui de vocês. quando é que você vai fazer um jovem desse acreditar em fake news, uma mentira, por exemplo, de que a vacina inocula um chips e esse chips vai parar dentro do seu cérebro e você vai perder toda a autonomia e passar a ser comandado por uma espécie de lagarto, por uma espécie de crocodilo? É um absurdo isso que eu estou falando? Não! 28 milhões de eleitores ainda acreditam nisso, nesse tal do chips que vem na vacina. Esses 28 milhões tiveram aula de ciências naturais no ensino médio, no ensino fundamental? Eu duvido. Duvido. Daniela? Oi! Eu fiquei pensando, o professor falou sobre, e eu fiquei pensando, nossa, o que faria uma pessoa a pensar que as ciências naturais não são necessárias na escola? Fiquei tentando procurar argumentos na minha cabeça e aí você mencionou a questão dos laboratórios. E aí eu me lembrei de uma discussão que a gente tem na licenciatura de bio com relação a essa questão dos laboratórios, porque a gente tem na educação uma visão muito reducionista do que é ciência, do que é biologia, que é essa questão laboratorial. Tipo, a ciência ela só é feita no laboratório. Todas as representações de cientistas, de, enfim, qualquer coisa relacionada à ciência é do cara de jaleco dentro de um laboratório, mexendo com tubos de ensino. Ou é um astronauta. Ou é um astronauta, enfim. Então são visões muito reducionistas. E essa é uma discussão que a gente tem com frequência. Mas não no sentido de tirar o laboratório da escola, mas de que a ciência representa muito mais do que o laboratório. Essa é apenas uma fração do que a ciência. Acho que eu posso dizer que todo mundo aqui é cientista, mas em áreas diferentes. Mas a conclusão que eu ia chegar é justamente essa que você já colocou, que é que a gente está vivendo praticamente uma guerra que coloca a ciência como uma religião. Tipo, eu acredito na ciência ou eu não acredito na ciência? Como se a ciência fosse algo em que você tem que acreditar. Mas não é, porque ciência é ciência. Você não tem que acreditar ou desacreditar da ciência. e ela é falha também. Exatamente. Essa também é outra discussão que está sempre presente nas nossas aulas. A ciência é feita de erros e acertos. Muitas vezes a gente vai tentar provar alguma coisa pelo erro. Mas não é uma coisa que coloca em xeque se você acredita ou não. é exatamente isso que o professor já falou. Por que tirar as ciências naturais ou qualquer ciência da escola? É justamente para poder manipular mais fácil. É justamente para desestimular essa coisa que a ciência traz que é de querer saber, de querer entender, de pesquisar, de ter curiosidade. A escola faz um trabalho muito bom. Isso é uma coisa que eu observei em todos os trabalhos que eu fiz relacionados à educação até agora. A escola é ótima em fazer os alunos perderem a curiosidade. Isso é óbvio quando você trabalha com um aluno de ensino fundamental dois, lá da quinta série, e um aluno de terceiro ano. É muito mais fácil você estimular um aluno de quinta série. É muito mais fácil você despertar nele a curiosidade. O aluno que está no ensino médio está cansado das mesmas coisas. E aí eu queria entrar num ponto que eu estava pensando já há um tempão atrás quando o professor perguntou dos motivos para um professor apoiar esse novo ensino médio. E uma coisa que eu observei, é claro que eu não fiz reflexões muito profundas a respeito, mas não como as que o senhor colocou. mas em 2019 quando eu estava trabalhando na escola Lodiero Braga aqui em São Carlos que é uma escola de periferia mesmo, de um bairro pequeno e bastante afastada do centro. Estava trabalhando lá pelo PIBID. Eu estava trabalhando com um professor de ciência e biologia, mas eu tinha muito contato com outros professores. Ficava bastante na sala dos professores, no intervalo e tal. e eu observei uma desesperança muito grande, porque a educação ela está tão desgastada, a estrutura de ensino está tão desgastada, o ensino público tão desgastado, tão sucateado que os próprios professores estão muito esgotados. Eu via, por exemplo, a professora de matemática foi a que mais me marcou porque eu via nela uma mulher exausta, uma mulher que tentou muito, mas que desistiu. Então, eu cheguei a participar de algumas aulas e dava para ver que ela tinha perdido muitas esperanças. E era uma pessoa que colocava um pouco de fé nessas mudanças, sabe? de... E não era por maldade, era por... Era tanto desespero que qualquer mudança parecia um pouquinho de luz no fim do túnel, porque aquela situação era insustentável já, porque é muito difícil você não ter nenhum... Um professor sozinho não faz milagre nenhum. Por mais que o professor queira, queira muito estimular os seus alunos, queira muito ensinar, sem apoio, sem estrutura, sem o suporte, é quase impossível. Então, eu acho que é muito decepcionante para alguns professores você chegar ali perto do final da sua carreira e sentir que você fez muito pouco, quando você começou uma carreira com muitos sonhos, né? Então, é só um contraponto que eu queria colocar, né? que talvez alguns professores só queiram uma mudança e não enxerguem, não consigam enxergar todas essas consequências de uma mudança como essa que está sendo proposta. Enfim, falei demais, né? Não, foi muito legal, Daniela. Foi ótimo. Acho que você trouxe outra perspectiva, né? Outras perspectivas. e me lembrou também uma série de coisas. Bom, primeira, eu sou filho de professor, professora, no caso, né? Minha mãe, professora de português e francês durante 30 anos. E eu posso assinar embaixo o que você disse que no final da carreira a educação, a escola pública é uma máquina de moer carne. Ninguém sai depois de 30 anos de escola pública num estágio, digamos, ideal ou de plena normalidade para a sua vida. Sai esgotado, sai destruído. Há muito tempo, é preciso muito tempo posteriormente para se recuperar um pouco. Eu digo além de tudo há doenças do trabalho também, enfim. Mas nem vou entrar nesse caminho. Então, eu vi, né, desde sempre na minha casa essa experiência da minha mãe. Sair de madrugada de casa, voltar no começo da noite, todos os dias, durante lá os 30 anos. E volto a dizer isso, não é fácil, faça chuva, faça sol. curiosamente, ela terminou, concluiu lá os 30 anos de ensino acreditando na educação pública, acreditando no trabalho que ela fazia. Mas eu concordo com a Daniela de que não são todos os professores que têm a mesma experiência ou que apresentam o mesmo resultado logo em seguida. Ela estafa pelo esgotamento, pela falta de perspectiva e etc. Esse é um ponto. O outro, que eu concordo plenamente com você, tá? Oi? Oi, João. Alô? Não, da falta de apoio da escola. Isso, perfeito. Oi, da falta de apoio da escola. Perfeito. Não há apoio, não há estímulo. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Sim. Não, legal. Sim, professor. Tem hora que corta para mim o sinal, né? E o outro ponto que eu concordo plenamente com a Daniela é de que a ciência é muito mais ampla do que aquela imagem no jaleco, do que aquela figura do astronauta. Falei do astronauta porque o ministro da ciência é um astronauta, né? Eu não quero nem comentar esse aspecto aqui da ciência brasileira porque pode ficar para outro capítulo, né? Aliás, eu adoraria que as pessoas não pensassem que ciência é a imagem do nosso astronauta. Eu adoraria que as pessoas pensassem que o cientista não é o sujeito que usa jaleco e vira ministro da saúde deste atual governo porque são opostos do que eu imagino para a ciência, né? E ainda concordando com você, Daniela, o meu segundo diploma e que eu considero na verdade o primeiro é de ciências sociais. Então, eu sou bacharel em ciências sociais. isso está escrito no meu diploma. Ou seja, de certa maneira fui educado durante quatro anos na universidade pública para fazer ciência social. Não apenas acreditar que a ciência é muito mais ampla do que o jaleco, mas para me envolver neste outro caminho, digamos assim, que é o da ciência social. E que é bem diferente porque o laboratório é a sociedade, né? E porque o laboratório muitas vezes somos nós mesmos dentro dessa sociedade. Esse é todo um debate que a gente vai, de certa maneira, poder resgatar, que são alguns dos limites, por exemplo, do positivismo. Ou seja, onde é que está o sujeito e o objeto nesta relação de produção do conhecimento, né? uma coisa é pensar o positivismo como se fosse um ministro da saúde ou o astronauta que é ministro da ciência e tecnologia no Brasil. Outra coisa é pensar a ciência social do ponto de vista de quem quer modificar a sociedade brasileira, especialmente nessa estrutura racista, elitista, homofóbica e etc, etc. Então, claro que a perspectiva de ciência para nós aqui é diferente, volto a dizer, dessa trazida pelo ministro da saúde e também da ciência e tecnologia. Me recordou também todos os debates mais acalorados que a gente fazia lá na minha graduação, no século XX, sobre o que seria metodologia, epistemologia, sobre o que seria a própria ciência, especialmente a ciência social, século XX. Mas eu confesso, Daniela, diante do mundo que a gente tem hoje, com o nível de negacionismo, com o nível de boçalidades, para usar uma expressão bem clara, do que é dito acerca do que é ou não ciência, do que é ou não verdade, diante da negação do óbvio, como se diz, acho que é essa expressão mais clara para a gente definir o Brasil hoje, negamos o óbvio. Então, diante da, que é a realidade, mais prosaica possível, diante desse quadro, eu procuro não fazer esse debate sobre alcances, definições, estranhamentos, limites ou não, variações do que podemos entender como ciência. Não sei se está claro nesse sentido. Quer dizer, todos os debates que a gente fazia no século XX, e que a Daniela trouxe aqui com perfeição, sobre a ideia de ciência, eu procuro não fazer. por quê? Que, na verdade, eram críticas ao iluminismo, críticas aos pressupostos do iluminismo por serem exatamente limitados, por serem condicionantes, mas condicionantes a partir de falhas, a partir de uma estrutura social também endereçada por um modelo de poder, que já era burguês naquele momento, mas ainda assim era iluminista, tinha filosofia, tinha ética, tinha lá cientistas participando, ou seja, nada comparado ao que tem hoje. Enfim, em suma, se as críticas ao iluminismo que a gente fazia no século XX, como a Daniela apontou, a ciência não é só o jaleco, a ciência não é só o astronauta, perfeito, se isto é válido, claro que é válido, mas as críticas que a gente fazia ao iluminismo no século XX, não dá para transportar de maneira imediata para hoje, até porque as pessoas nem sabem que é iluminismo, e quando elas não sabem que a própria história aconteceu, o que é que elas fazem? Elas negam, não apenas a história, mas a própria realidade, então acreditam em Olavo de Carvalho, acreditam que a ciência realmente não funciona, por que a ciência não funciona? Porque teve uma falha ali, que aquele experimento lá não foi legal, porque aquela outra proposta lá não foi viável, eles então julgam a ciência pela própria negação da ciência, o que se propõe no país hoje é um anti-iluminismo, mas é como se fosse uma volta à bruxaria, é como se fosse uma volta à alquimia, não é exagero, não é à toa o que eu estou dizendo, o apego massivo, digamos, é quase que de uma dissonância cognitiva, é quase de não entendimento das coisas mais simples, por isso que eu falei negação do óbvio, é nesse sentido que eu hoje, hoje, não faço, não retomo as críticas ao iluminismo, quando eu digo iluminismo, é esse modelo de ciência que a Daniela trouxe, jaleco, astronauta, mas mesmo assim ainda me lembrou uma outra coisa, o Daniela e todos que estão aqui, nos anos 70, ou antes, nos anos 60, enfim, vamos pensar que eu estava, não tinha nascido ou estava nascendo, nos anos 60, eu nasci em 64, o modelo de super sucesso, de super homem, pensando em Nietzsche, digamos assim, mas é um Nietzsche forçando a barra, é o que eu estou trazendo aqui, mas pensando no modelo de hiper sucesso, de super herói, como é que como é que vocês poderiam chamar isso? Hoje, qual a palavrinha mais atual, digamos, para esse sentido de super herói, quase que uma coisa mitológica, assim, qual seria a palavrinha hoje? Um deus? Ah, pode ser, ou um semideus, melhor, onde você me deu, mas alguém conseguiu o estrelato, o supra-sumo do sucesso, da fama, como é que vocês chamam nas mídias sociais? Tem um nomezinho lá, não tem? Os caras que chegam lá no ápice, do ápice do sucesso, enfim, vocês vão lembrando aí depois. Mas, Daniela, sabe quem era esse super herói lá nos anos 60? Não. Hã? Não, acho que não. É o astronauta. O astronauta foi essa espécie de ícone, esse quase semideus que falou a Ana Elisa nos anos 60. Ou seja, também conhecido com o máximo de respeito, com o máximo de adesão e entendimento do que era ciência. Porque, por mais simples que o sujeito fosse naquele momento lá, para virar astronauta, por mais simples que a pessoa fosse, ela conseguia entender isso. Para se tornar astronauta, para subir num foguete daquele, para sair da órbita terrestre, é claro, precisa ser uma pessoa diferente, com uma formação em ciência diferente. diferente. A ciência precisa ter dado certo. Não pode ser uma challenger. Aí não dá certo. Não sei se está claro nesse sentido. Então, quando eu tratar o astronauta como um ícone, me parece, fazendo esse tipo de análise agora, hoje, na época, eu pensava diferente. Mas, pensando agora, me parece que é o máximo de respeito que se dava à ciência e à tecnologia e hoje, o que a gente tem é a negação disso. A começar no exemplo do ministro da Ciência e da Tecnologia, que, na verdade, é dono de uma empresa que vende colchões produzidos pela NASA. Ele tem uma patente, não sei nem se ele tem a empresa, ele tem a patente para vender colchões. Esse é o nível da ciência praticado no Brasil. Tem uma, falei patente, é errado, tem uma, uma, ele tem uma, oi? Uma franquia? Uma franquia de uma determinada empresa para vender colchões produzidos pela NASA. Olha que nível de formação fantástica. não sei se está claro, Daniela, um pouco a minha discordância pontual, hoje. Digo, hoje mesmo, dia 1º de fevereiro. Está sim, está claro, eu entendi, sim. Qual é o modelo de super sucesso social, pessoal, de máxima realização que nós temos no Brasil hoje? Qual é? Qual é? antes era o astronauta, qual é hoje? Olha, eu não sei se é exatamente nisso que você está pensando, é exatamente isso que você ia chegar, mas o que eu consigo pensar é a carreira de influencer ou de qualquer coisa relacionada à tecnologia mesmo. Quando você estava falando do astronauta, eu estava pensando no que é para a ciência hoje que mais parece, assim, que dá lucro mesmo, sabe? que financeiramente é mais rentável e é a questão, por exemplo, da programação e tudo relacionado a essa área de tecnologia. Não só no Brasil, talvez no Brasil nem tanto, inclusive, mas no mundo aí eu acho que é isso. Não, perfeito. Eu só vou discordar porque influencer é para alguns que entendem o que é isso, vamos dizer que isso se aplique à classe média, à classe média alfabetizada, mas não no modelo desta reforma do ensino médio. A classe média alfabetizada na escola pública um pouquinho antes dessa reforma aqui, quando havia conteúdo e conhecimento, né? Para a imensa maioria do povo brasileiro, o modelo de sucesso é um jogador de futebol que seja vendido para o Barcelona, Real Madrid, PSG, enfim, que são os maiores, o Bayern, Munique. O modelo social, por incrível que pareça, está próximo de um sujeito chamado Neymar. A imensa maioria das pessoas que pensam num sucesso sobretudo econômico, material, materialista, ainda tem esse tipo de jogador de futebol como um ícone, porque você sai do zero para um milhão em uma fração de segundos. Estou brincando aqui com vocês em relação a esse influencer, precisa conhecer um pouco, precisa ter um pouquinho de domínio, precisa ter uma certa tecnologia alcance, um conhecimento mínimo, uma expressão vocabular, tem que ter uma retórica. Então, não é para qualquer Neymar virar influência. Não sei se eu entendo mal o que é influência, mas penso um pouco nesse sentido. Para ser jogador de futebol, não precisa nada, na verdade, não precisa nada. basta ver, e eu estou falando aqui com uma espécie de autocrítica, basta ver os jogadores de futebol de São Paulo, sei lá, ou seja, não são nem jogadores, estão lá fazendo não sei o que. Na verdade, eu sei, ganhando dinheiro. E este é o objetivo deste ícone do esporte transformado em modelo social, ganhar dinheiro. é do zero a um milhão em uma fração de segundos. Quantos vão conseguir isso? Três, quatro, cinco, dez, vinte, o restante experimenta a mesma condição da estrutura social que a gente mencionava antes. Poder econômico. Oi? Poder econômico do jogador. Isso. Só que vai ser a toda a classe. E a imensa maioria, 90% deles, ganha um salário mínimo. De certa maneira, corresponde à estratificação da sociedade brasileira. Quantos Neymars, Neymars, sei lá como é que fala isso, quantos do tipo do Neymar existem? Bom, no Brasil nenhum, mas no mundo. Eu digo, existem em termos financeiros, né? Tem alguns, mas também não são, não sei se você preenche duas dezenas em termos de poder econômico do que já acumulou, né? Em termos de capital. No Brasil, tem alguns que ganham muito bem, mas não chegam nem perto. Quer dizer, sob esse sentido, também parece que aquela imagem romântica, ainda que alienada do astronauta lá dos anos 60, 70 é melhor do que esta imagem do jogador de futebol tendo o Neymar como modelo. Não, porque se a gente ainda tivesse como modelo, por exemplo, um cara como Tostão, se a gente tivesse os mais jovens, obviamente, acho que nunca ouviram falar, desse cara. Mas ele é centroavante da seleção brasileira, médico, acho que está vivo ainda, acho que está, digo, acho que está porque até o ano passado eu ainda lia crônicas dele na Folha de São Paulo, tem um domínio, é um exímio o escritor, quer dizer, tem um domínio profundo, é do português, então, conhece a redação, mas, alguém já ouviu falar de Tostão? João Paulo? eu digo dos mais jovens aqui, estão parecendo bebê, né, cara? Eu não sei não, professor. Nunca ouviu falar Tostão do Pelé já, né? Pelé já? Então, João Vitor, já ouviu falar Tostão? Você viu que o Pelé está com câncer? Não vi. Sócrates, também era médico. Oi? Sócrates, é isso. Também era médico. É, o outro exemplo que eu quero dar agora, se a gente tivesse com um exemplo, o Sócrates, que também era médico, do Corinthians, um gênio como jogador, um gênio como pessoa. Era irmão do Raim. No caso do Sócrates, morreu de ser forte. Era irmão do Raim. Mas muito melhor do que o Raim. Infinitamente melhor do que o Raim. Quer dizer, com uma profunda consciência social, uma consciência política, aí, quando eu falo que ele é muito melhor do que o Raim, estou fazendo outra crítica, né? Porque o meu clube é o São Paulo, não é o Corinthians. Mas eu consigo entender, né? Eu consigo ter um pouco de crítica, de clareza diante dos fatos, né? A única coisa, assim, muito ruim, muito perversa na vida do Sócrates foi ter morrido de cirrose, né? Por abuso da bebida alcoólica. Mas, enfim, é a vida dele. Ele não colocou ninguém em risco fatal, né? Não recusou nenhuma vacina que pudesse matar outras pessoas. Só trazer um gênio como pessoa e como jogador, né? Quer dizer, não são essas pessoas que a gente tem como modelo. Pelo contrário, é o Neymar. Vejam aí o que é que faz o Neymar. Um sujeito parecido com o Neymar que é Robinho, condenado por estupro na Itália. Aliás, corre o risco de ser... Não vai ser deportado porque a Constituição brasileira proíbe. se é que ela ainda está em vigor, né? Mas, se ele botar o pé fora do Brasil, pode ser preso mesmo. Então, só que no lugar disto, a gente tinha um astronauta. Ou se produzia a imagem de um astronauta nos anos 60, 70. Agora, por que isso era alienado, por mais romântico que fosse, e por mais sincero que fosse, porque não se manda, volto a dizer, uma nave espacial para fora da atmosfera da Terra, se não tiver muita ciência e tecnologia envolvida no equipamento e na pessoa. Pense você nos anos 60, 70. Qual era o tipo de computador que existia? Imagina que um notebook, qualquer notebook hoje, esse meu aqui, que nem é dos mais brilhantes, esse meu notebook no mínimo tem 20, 30 vezes mais capacidade do que o computador usado lá nas primeiras naves, nos primeiros foguetes dos anos 60, 70, que conseguiram passar a barreira da atmosfera. preparo do astronauta também? Oi? O preparo do astronauta também para poder suportar a gravidade, treinar na água, debaixo da pressão da água, treinar dentro do... Exato. É tudo rudimental. É, você lembrou bem. O cara tinha que treinar embaixo da água com a pedra amarrada no pé. é um nível de tecnologia, de técnica, que se tinha, imagina, que hoje você vai afundar um astronauta na piscina, amarrar uma pedra no pé do cara, né? Então, tem esse outro componente também, quase que bizarro, né, da coisa. Mas onde é que está a alienação, ainda que, volto a dizer, houvesse muita ciência e tecnologia e as pessoas entendessem, vislumbrassem aquilo, acreditassem naquele projeto científico e tecnológico. Onde é que estava a profunda alienação daqueles anos, 60 e 70, mandando nave para a atmosfera da Terra? Onde é que estava, Daniela, o componente ideológico desta alienação? Devolvo a pergunta, a provocação para você. no capitalismo? Porque esse é o contexto de Guerra Fria, né? Isso, perfeito. Enganado. Mas era, tipo, a disputa pelo poder. Guerra Fria. Exatamente. Tanto no sentido simbólico. Olha, nós dominamos a ciência, a tecnologia, tanto é que botamos um foguete no espaço. Só que foram os russos primeiro, né? Que mandavam lá a cadelinha laica, não foi? Aí, depois, os americanos, porque colocaram pela primeira vez o homem na lua. Então, é uma guerra também ideológica, nesse sentido, também simbólica, para determinar, digamos, o poder econômico, ou para determinar a hegemonia, ou para determinar, ainda que simbolicamente, o lado mais forte, né? É Guerra Fria. Mas, também, é uma guerra fria, e, portanto, no sentido do poder militar, porque é um recado que você está dando para o inimigo. Olha, se eu boto um foguete na atmosfera, eu posso fazer esse foguete carregado de uma imensa bomba nuclear cair no seu território. É um recado claro. Eu não preciso mandar um avião, como se fez na Segunda Guerra Mundial, para jogar uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. Agora, eu aperto um botãozinho, um foguete sai daqui, desta base, perfura, digamos assim, sai, né? Da atmosfera, da Terra, e, encontra uma reentrada no ponto exato onde eu quero. Por exemplo, em Moscou, ou em Nova Iorque, ou em Washington. A guerra fria foi isto, né? Essa ameaça contínua de lançamento de urgivas nucleares por mísseis. Bom, o primeiro projeto de mísseis foi, nesse contexto, o primeiro projeto foi aquele de botar a cadelinha, a cachorrinha, lá na atmosfera. Antes desse projeto, também bem sucedido, de míssel, digamos, míssel balístico, foi, na Segunda Guerra Mundial, com as bombas V1 e V2, lá com, é, como é o nome do cara? Fon, Fon Brown? Não, como é o nome do cara? O, o, o cientista nazista lá que desenvolveu as, as bombas V1 e V2? Aquelas que caíram, caíam, é, insistentemente com Fon Brown. Isso, perfeito. é, caiam, isso, muito bem, Guilherme, depois virou diretor da NASA, o cara, é o, quase que o, o, ideólogo, digamos assim, da NASA, um nazista convicto, um, um nazista de primeira linha, na verdade, é, perdoaram tudo, tem um filme na Netflix, já comentei aqui, não? Uma espécie de documentarzinho, eu tinha, pelo menos, eu assisti, é um pouco fraquinho, mas é legal, porque mostra, assim, que os próprios americanos que cuidavam desses caras, desses nazistas, perdoados, né, nos Estados Unidos, que eram indignados, não acreditavam, como um nazista desse Fon Brown e outros, puderam ter entrada franca nos Estados Unidos. Bom, a resposta é simples, tinham que alimentar a guerra fria. Esses caras tinham, volto a dizer, um profundo domínio da ciência e da tecnologia, num sentido mais técnico, mais, mais preciso da coisa, Daí que o Fon Brown vira uma espécie de ideólogo da NASA, então, aquele projeto, aquele exercício, digamos, das bombas V1 e V2, certamente tiveram um grande efeito, um grande impacto no desenvolvimento da NASA e nesse projeto aí, de botar o homem na Lua, então, também de afirmar a superioridade técnica, tecnológica, é de uma determinada potência em relação à outra. Quer dizer, mandar o homem para a Lua não foi fazer uma experiência científica, mandar o homem para a Lua não foi uma descoberta, não foi um avanço intergaláctico, digamos assim, não foi na tentativa de descobrir civilizações alienígenas, não foi no sentido de avançar nosso próprio conhecimento sobre a Via Láctea e etc., não, foi só para mostrar para os russos e para o mundo inteiro que os Estados Unidos tinham um poder tamanho, tinham um poder tão gigantesco que conseguiam botar o homem na Lua. Pelo menos é como eu vejo a ciência na Guerra Fria. O Guilherme está dizendo aqui que é engraçado que é muito da ideologia de conquistar novos planetas que os bilionários têm e vem desse von Braun. Não, perfeito? Vejam aí que na sequência disso e aí emendando também com essa hipocrisia capitalista, na sequência disso veio aquela tecnologia criogênica. então o sujeito morre, antes de morrer você congela, você congela vivo. Imaginando que daqui a 200 anos haja uma tecnologia de reversão desse congelamento e de cura para aquela possível doença que o cara tinha. Então, vamos imaginar, você pega o mau cientista vivo hoje na Terra, nem sei quem é, mas enfim, você pega esse mau possível mau cientista e pouco antes dele morrer você congela. E daqui a 100 anos quando descobrirem uma espécie de remédio ou um tratamento ou uma vacina para aquela grave doença que ele tinha, você ressuscita o cara. Mais ou menos como se pegasse o Stephen Hawking antes da sua morte, morreu, né? Antes da sua morte e congelasse o cara, que enfim, um gênio sucessor de Newton. Não é isso? Quem que é aqui? Quem que falou mesmo que era da física aqui? É o Guilherme. Guilherme, estou certo nisso que eu falei agora? Do Stephen Hawking? Ele ocupou a cadeira do Newton, né? Lá na... Não lembro a universidade que ele era, mas ele ocupou mesmo. Exato. Acho que não é à toa, ninguém chega a sentar na cadeirinha do Newton por acaso, né? Não deve ser só uma coincidência, né? Um rodízio, digamos. Quer dizer, o Stephen Hawking conheceu, alguém vai lá, porque foi contratado agora e ocasionalmente aquela cadeira vaga. Eu acho que não, acho que tem um simbolismo aí muito forte, né? Não é qualquer doutor, recém-doutor, por mais brilhante que seja, contratado em física, que pode ocupar a mesma cadeira do Newton, né? Quer dizer, é a minha impressão, mas, enfim, postei errado. Daniela, então, eu concordo com você, esse contexto aí da Guerra Fria, em que se coloca esse debate da ciência, né? Mas, ainda assim, prefiro aquela ciência daquela época ao ídolo, ao ícone do jogador de futebol atual, que é o oposto de um Tostão, de um Sócrates, de mais algum nessa linha. Não sei se estou claro nesse sentido. Annelisa, você vai embora e nem falou nada hoje, praticamente. Não, imagina, professor. É que a gente conversa antes da aula ser gravada, por isso que parece que eu não falei nada. Mas, eu vou me despedindo de novo, professor. Eu não conheço a parte não. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai também. Até semana que vem e depois eu assisto o final da discussão da aula. Perfeito. Abraço. Até semana que vem. Abraço. Daniela, não sei se eu fui claro, na maneira, eu concordei em quase tudo que você falou. Foi sim, professor, eu consegui entender bem. Eu me considero um cientista. Quando alguém pergunta o que você faz, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, é óbvio que não é todo momento que você faz ciência, né? Eu, eu, com o tempo também passei a perceber um pouco isso. Eu procuro pensar de forma mais racional o tempo inteiro, o que quer dizer que já é um passo para a ciência. Mas, obviamente, não é sempre que você desenvolve argumentos científicos ou procura produzir alguma coisa em termos de ciência. Um exemplo claro para a gente encerrar aqui é esse texto aí que foi colocado, o João Paulo colocou para vocês. É um texto de jornal, é um texto provocativo, tem muito mais uma finalidade política do que científica, digamos assim. então eu queria terminar lendo esse texto. O título é Maravilhosa Reforma do Ensino Médio. Vou ler aqui pelo meu celular. Digo-vos em primeira mão, entre aspas, pelo fim das cátedras, todo mundo é tudo, o céu é o limite, menos para os limitados, é óbvio, entre parênteses. a ironia final do Brasil precluso, quer dizer, recluso, quase que exterminado, nos séculos 18 e 19, é que usaram as críticas sobre o suposto conteudismo para retirar qualquer conteúdo relevante da educação. claro, a educação dos mais pobres. Os ricos continuarão eternamente, ensinando e aprendendo tudo. Talvez porque tenham lido, entendido e utilizem Bacon, que é o filósofo, e não o tolcinho. Saber é poder. ou seja, para solucionar o conteudismo, retiraram o conteúdo. Já faz algum tempo, não é mesmo? Agora, a tal progressão continuada será absoluta. absoluta. Vamos todos progredir do zero. Em política se chama soma zero. Zero mais zero. É o que dizia o proscrito Maquiavel. Belfagor, o ar que diabo que o diga. É um contozinho de Maquiavel que chama-se Belfagor, o ar que diabo. Olha, fica o convite para vocês lerem. Pois, bem, para ocupar o seu lugar, foram empoderados, entre aspas, os doutores generalistas e de forma generalizada. Para que ciência se não sabemos matemática? Não é mesmo? Por favor, aguardem. O doutor genérico dirá qual é a sociologia que presta. Sem ansiedade. Aí, você chega na universidade sem ansiedade nenhuma e se conseguir sobreviver à negação do conteúdo, essa que você vem sofrendo, afinal, a forma é sempre mais importante que o conteúdo, você descobre que qualquer docente pode ensinar sociologia ou qualquer outra disciplina. Com destaque para os que nunca leram um clássico da sociologia ou das ciências sociais, talvez sim. Algum manual decorativo de sociologia ou uma dúzia de artigos que reutilizem há 20 anos. é melhor não saber o que são as cátedras, as noções de especialidades, isto é, o conteúdo, porque assim o engenheiro que virou suco, é o nome de um filme, é de denúncia, né, do regime militar dos anos 70, 80, se não me falo a memória, acho que dos anos 80, esse aqui, o engenheiro que virou suco, quer dizer, o papel, o status, o reconhecimento que se dava à ciência no Brasil nos anos 80, no regime militar. Fica um convite para se conseguirem achar na internet também, podem assistir. Então, esse engenheiro que virou suco, lá nos anos 80, e hoje também, ele poderá ensinar a sociologia e a educação. Qual o problema? Em suma, no país revisionista em que qualquer pessoa se intitula capacitada às ciências sociais ou da natureza, nós diremos com muito fervor, irmãos e irmãs de fé e livres das cátedras do conhecimento. Nós diremos com muita fé. Do pó viestes ao pó voltarás. É mais fácil aprender isso do que o conteudismo de Lavoisier. E também a pós-moderno, uma espécie de conteúdo móvel, móvel, momentâneo. Também a comprovação conteudista de que Darwin estava absurdamente correto. Há uma poderosa cadeia alimentar, faminta, diuturnamente diuturnamente operativa. E assim nós seguimos, criando, entre aspas, críticos revisionistas, daqueles que ainda perguntam para que serve a leitura de Djurkheim por falar em ciências sociais? se na tal academia generalista não se entende a ironia deste texto que eu acabei de ler, o que esperar do fato social, do entendimento do fato social que rege a ignorância nacional no Brasil hoje? Então, fica aqui a minha crítica mais irônica, mais ácida, mais cáustica, a reforma, a esta reforma do ensino médio, mas também àqueles que supõem na universidade pública que um modelo deste tipo aí possa ter algo de benéfico. Essa é a minha consideração. Como eu disse, eu tenho mais tempo de século XX do que de século XXI. Eu não me furto a viver no século XXI. O que eu me furto é engolir as tolices do século XXI. Isto eu não admito. De jeito nenhum. Eu adoro o século XXI. Eu detesto as suas tolices. Bom, era um pouco isto. Alguma consideração? Alguma pergunta? A mais? Daniela, Nicolás, João Vitor, Guilherme, os que eu estou lendo aqui. Saimo Hernandes, Kalmanovic. É isso? É assim que se pronuncia? Kalmanovic. É assim mesmo. Olha aí, tá vendo que maravilha? Cadê a Daíse? 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 Acertei agora. Aqui. Tá aqui. Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguém lê o livro? Levanta a mãozinha, só para ter uma ideia. Alguém lê o livro? Olha o artiguinho aí. Da reforma que eu deixei na sala? Ninguém chegou a ler, não? João Paulo, sim, mas... Na sala, mais ninguém, né? Beleza. Foi colocado bem antecipado. Muito bem. É, mas pelo menos eles são honestos, né? Não vão dizer que sim, se não, se não lê. Só um pequeno fechamento. Não, a entrevista a entrevista está ótima. Acho que ela matou ali, né? Matou a pau. Matou a pau, conseguiu. Respondeu todos aqueles questionários que estavam perguntando para ela, né? Exatamente, exatamente. Não fugiu a nenhuma pergunta, não tergiversou, não saiu ali pelo... sem dar resposta. Bom, esta é a minha opinião. Eu penso que vocês entenderam a ironia e o sarcasmo do texto, né? Eu não recomendo... que vai tocar de todo o século XXI, né? Ou seja, grande parte, ou seja, vamos estar dentro de um tema tão importante que é o ensino médio, vai envolver muito da nossa formação, dos futuros profissionais que a gente vai ter no mercado, né? Que qualidade. Os prédios que irão cair. Claro, os médicos. as cirurgias que não vão funcionar, o avião que vai perder a roda, e daí por diante. O professor alfabetizador que precisa ser alfabetizado, e daí segue o barco. Este é o projeto de educação para o Brasil. como dizia Darcy Ribeiro, a educação no Brasil ela não é falha. Não é falha. Ela não deu errado. Na verdade, ela é um projeto. Ela tinha que ser exatamente assim, porque foi assim que as elites pensaram. Então, a educação pública no Brasil deu é muito certo, porque ela foi criada para dar errado na vida das pessoas pobres diante dos filhos da classe trabalhadora. Ou seja, é um projeto político a educação pública não educar e não alfabetizar. Querem uma constatação óbvia do que eu estou dizendo? Pense no seguinte, se a educação pública fosse de fato crítica, se ela desenvolvesse um mínimo de capacidade de abstração, tivesse um mínimo de conteúdo, e quando eu digo conteúdo, eu estou pensando em acreditar na realidade, em acreditar no óbvio, acreditar nos pressupostos científicos, será que o resultado das eleições de 2018 teria sido este? Ou será que em 2018 nós teremos um outro resultado da eleitoral? Vamos pensar nisso. Muito bem, crianças, mais nenhuma pergunta, não me xinguem muito, se quiserem xingar, deixem para xingar semana que vem, aí a gente vai conversando aqui. Está bom, Daniela e Daíse? Se xingar, espera até terça que vem. Está bom, gente, muito obrigado. Certo, boa semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.